Cidade Clênica abre restaurante para os cães. Mulher leva tombo após o ataque de tubarão de toalho. Isso muito mais do que é isso, gente. Mulher leva tombo através do tubarão para ir para a banda do museu. A visitante é incentivada a tocar no vidro enquanto olha para a câmera desconfiada. Em seguida, surge uma imagem de um tubarão enorme nadando em direção à mulher. Ela toma um susto e cai no chão com medo do ataque do tubarão virtual. Faz medo, a pessoa pensa que está ao vivo. Não, a televisão não tem medo não. O negócio desse tubarão aí eu tenho medo, porque tubarão perde. Não é medo de televisão que eu estou dizendo não, Juzu. É medo do tubarão que está lá dentro. A gente pensa que ele vai arrombar o babado lá da televisão e sair. E ele por acaso estava onde? Na televisão. Você tem medo de televisão? Juzu, quando você vai para um cinema, você não tem medo não dos bichos lá? Ah, meu Deus. É dos matos mesmo. Quem é dos matos? O tubarão, se fosse por matos. Você está dizendo comigo que eu sou dos matos, que eu tenho medo da televisão. Tubarão é grande. O tubarão pode querer matar eu. Você já pensou que o tubarão engolir e você ficar cantando lá dentro da barriga do tubarão? Ei, Irene, ele também pode pegar você também. Aí, aí, aí. Eu comer você também. Não é só eu não. Aí quando você... Não, é porque você é cantora. Essa mulher só quer me arrogar a praga, irmão. O Senhor Jesus te repreende, mulher. Porque eu estou fora do mar. Aí quando o tubarão fizer... Eu estou fora da praga, como é que ele vai me pegar? Arrotando aí sai Juzu. Não, conversa best... Não arroto. Conversa merda é essa, Irene. Está caducando. Está caducando a Irene, ué. Tubarão, eles têm ali a roda deles. Escuta aí, eles têm a roda a partir da família deles. Cada lado é um lado. Tem os peixes, tem os tubarão. Tem cada lugar é um canto. Você é... Tem a cereja. Você já está conversando, é arisizo, Juzu. Tem o canto da sereia. Tem sim. E é? Tem. Como é que a sereia canta? Ela canta assim. Para chamar, gente. Você não está cantando não, Juzu. Você está espantando o povo. É bom porque os tubarão não vê a mim, ele vai embora. Peguei ele lá. Se existe doida aqui nesse programa, é daqui para lá. Porque para cá ninguém é doida. É. Quer dizer que eu sou a doida e você é a bestalhada. Pronto. Eu aceito a bestalhada, mas doida é para lá. E a bestalhada é para cá. A pessoa não sou doida não. Me dê dinheiro para ver seu rosa. Não dá para lá. Não dá para lá. Não dá para lá. Nem uma prata no rosa. Cidade Tcheca abre um restaurante exclusivo para cães. O estabelecimento conta com cinco tipos de carne ou frango no menu. E os cachorros lá no restaurante devem comer talher, né? Eu estou dizendo, não sei. Está indo doida, não sei. Você acha que um cachorro vai comer com talher? Um cachorro não come com talher, não. Menino. Ele come com a boca, homem. Se você nem, mulher, nem come com talher, você quer que os cachorros comam com talher. Eu como sim, não como bem, bem, bem. Mas eu como de talher sim. Não, eu realmente, eu gosto muito de comer com talher. Vixe, os cachorros comam frango lá. Está vendo? Com de frango. Está vendo? Ou seja, aí já você imaginou que esses cachorros que estão dizendo, tivo, estão indo para o restaurante, os cachorros. É porque é cachorro, cachorro animal, certo? Que come carne, frango. Filé, come mais filé. Ainda mais comida melhor do que nós que estamos brasileiros aqui, que tem dia que não tem nem um comer pronto ainda para nós almoçar, você acredita? Isso aí, minha filha, foi na Suécia. Aqui é no Brasil. Se vai comer uma carne, não dá nem se comer. Dois pedaços, ela já comeu demais. Já comeu muito. Quanto é um quilo de carne? Um quilo de carne, Irene, é uns 10 reais, 100 reais. Hora 10. Ou 20 reais, por aí. É só comprar 20 reais de ovo, fazer farofa e comer pronto. Não, mas nem as galinhas não estão tendo mais nem para ter ovo, homem. Por causa dos cachorros que comem as galinhas. Galinhas de granja, as galinhas de granja. Creuza, você que faz o comer do cachorro. Esse cachorro que você cria. Se você soubesse como comer do cachorro de Creuza, é na galinha bem preparada e o cachorro come. Por isso que está faltando galinha para a galinha do Zuzu. Não, para mim não. Porque meu almoço já é diferente. Não é a comida do cachorro. Minha comida já é outra. Quando o cachorro está comendo a galinha, eu não chego nem... Não, para mim não tá roendo os ossos. Transcrição e Legendas Pedro Negri